E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo e gente trazendo mais esse vídeo aí pra vocês, antigo né, ele é relativamente antigo da época do lançamento do Rise, mas todo o conteúdo que tá nele ainda é válido até hoje, que é justamente apresentando o que é Monster Hunter pra quem não conhece. Literalmente, pra você que nunca ouviu falar, se você tem esse amigo que você quer convencer a ele a poder jogar essa franquia linda e maravilhosa que a gente ama, mostra esse vídeo pra ele, vai ter falando sobre tudo, desde a dificuldade, a forma, o loop de gameplay, os monstros, principais características, o surgimento da série, então traz ele pra esse vídeo, que é o ponto certo de início para ele, tranquilo? Mas antes de começar, gostaria de pedir a vocês que, caso você goste do nosso conteúdo, deixa aquele like bacanudo, nos ajuda bastante aqui no YouTube, caso você venha curta, mas não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo esse conteúdo, esse canal lindo e maravilhoso. E lembrando, gente, temos o nosso clube de membros, caso você queira ajudar, a partir de R$2,00 é mais barato do que um caldo de cana com salgado, então, caso você queira ajudar este canal a continuar e a conseguir investir cada vez mais dentro dele, considere aí entrar para o clube de membros de R$2,00 e R$3,00, gente, é baratíssimo, também não vou querer um valor muito alto, justamente pra poder ajudar a fazer sorteios, esses tipos de coisas, tranquilo? Além também dos benefícios de cada tia que você pode olhar direitinho na hora que for assinar, tranquilo? Mas faça isso somente se for realmente válido pra você e se for caber no seu bolso, tudo bem? Não vai fazer sacrifício se não for necessário, tranquilo? Então é isso, gente, e vamos para o vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo e hoje, gente, vamos falar pra você que nunca jogou Monster Hunter o que é essa franquia e te explicar as várias características que podem te deixar interessado ou não por ela. Vamos ser bem sinceros pra que você possa decidir se vale ou não a pena comprar de acordo com o seu gosto e principalmente de acordo com os custos, né? Vamos falar sério que os jogos no Brasil hoje estão muito altos. Então vamos lá, de onde é que surgiu Monster Hunter? Monster Hunter é uma franquia que veio ali de 2004, foi lançada ali para o Playstation 2. Ela foi basicamente criada com o propósito de focar no multiplayer online, mas não foi só ela. Outros dois jogos também foram desenvolvidos pela Capcom. Um é o automodelista, que era de jogos de corrida, né? Então, uma coisa mais esportiva. E o Resident Evil Outbreak. E aí, o que acontece, gente? O Monster Hunter tem um loop de gameplay bem específico. Caso você não saiba, loop de gameplay é um conjunto de ações que você vai repetir várias e várias vezes, por isso não me loop, dentro do jogo. E aí, o que acontece? Você vai se divertir, você vai se encantar através desse loop de gameplay e vai repetir até o final do jogo, ou até mesmo até onde você achar interessante. O que é o loop de gameplay do Monster Hunter, no geral? Você é um caçador, você tem que se armar, de armaduras e armas, se preparar para poder enfrentar monstros. E quando você enfrenta esse monstro, você luta, mata ele, pega as partes deste monstro e fazem novas armaduras e novas armas. E assim você vai progredindo, enfrentando os monstros mais fortes sucessivamente. Mas aí você vai me perguntar, Ronald, mas o que é tão interessante nesse loop de gameplay? Porque é só basicamente, mata o bicho, pega equipamento e mata bicho. É justamente como a Capcom construiu esse loop que torna ele interessantíssimo. Primeiro, vamos falar uma coisa que faz parte desse loop de gameplay. A dificuldade. A dificuldade de Monster Hunter, se você for parar para pensar no final de todo o ciclo de gameplay, no endgame, lá no final, ele vai ser extremamente difícil. Porém, a curva de aprendizagem, a forma que você sai do mais fácil até o mais difícil, é extremamente orgânica. Ou seja, você vai começar recolhendo ervas, itens, fazendo carnes, assando, caçando monstros pequenos. Tudo isso, essa evolução, é para você conseguir compreender as mecânicas básicas do jogo. Porque você vai ter o que? Você tem a estamina, que é basicamente a sua energia, que você vai executar esquivas, ataques. E tudo isso envolve em relação a manutenção de estamina. Então, você tem que comer, para poder o seu caçador ficar apto a fazer mais movimentações e não se cansar mais rápido. Então, você aprende a como preparar as comidas para poder você ter estamina. E você aprende a preparar itens para você utilizar durante a sua aventura. Então, tudo isso você vai aprendendo desde o começo e vai evoluindo esses conceitos. E aí você vai conseguindo enfrentar monstros mais fortes. Aí, o que acontece? Esses monstros vão ficando cada vez mais complexos. Começando com monstros que tem 2, 3, 4, até 10 ataques de diferença. E aí vão para monstros que tem ataques mais elaborados. Que tem comportamentos mais elaborados. Então, tudo isso vai crescendo com o passar do tempo. Então, se você tem medo de um jogo difícil, você pode jogar monstros antes facilmente. Por quê? Ele vai te levar, com o passar do tempo, a elevar o seu nível dentro do jogo. E aí você vai conseguir enfrentar qualquer desafio sem problemas. Principalmente, porque o foco do jogo é o multiplayer. Então, você vai ter a ajuda de outras pessoas para poder conseguir superar essas barreiras dentro do jogo. E com o passar do tempo, você vai aprendendo de tudo um pouco. E um desses aprendizados que você vai ter que ter com o tempo, são os monstros. Digamos que se eu fosse dizer que os monstros são os personagens principais do jogo, eu estaria certo. Por quê? Eles têm animações espetaculares, orgânicas, bem pensadas. Você realmente pensa que aquilo ali é uma criatura viva. Se você não estiver em luta, ele vai estar vivendo dentro daquele cenário. Ele vai estar fazendo ações, andando, dormindo, comendo. Então, tudo isso ele vai continuar ali até que você vá em frente a ele. No quesito de batalha, os monstros apresentam muitas mecânicas, como ataques giratórios, bolas de fogo. Dependendo da raça do monstro, porque um monstro nunca vai ser igual ao outro. E esse é o legal, é a diversidade dos monstros dentro do jogo de Monster Hunter. Você vai ter os leviatãs, que é como se fossem cobras. Vivem tanto dentro ou fora d'água. Tem movimentações com seus corpos, utilizando muito como se fosse uma dança. Eles são bem maleáveis, são muito bonitos de se ver até em movimentação. Você tem os Brute Wyverns, que são os durões. Eles são extremamente brutos. Eles têm membros superiores bem pequenininhos. Então, eles vão sempre ter características que o diferenciam de um para outro. E aí, vai tornando esses monstros cada vez mais singulares. Outra questão também é o detalhe e a beleza do design desses monstros. Eles são muito bem pensados. Se você olhar um monstro e olhar para o outro, eles são completamente diferentes. Cada um tem o seu conceito, cada um tem o seu ponto principal. Onde você vai olhar assim, cara, aquele cara dele baseado em WoW. Porque eu percebo que as asas dele são mais avantajadas. Ali eu acho que é mais na parte da rabada. Porque o rabo dele, a cauda dele é muito forte. Tem uma aparência muito protuberante. Então, você percebe através do design dos monstros. Além também, é claro, do próprio gameplay em geral, gente. O seu caçador tem várias ações que ele pode efetuar. Com passatempo, como ataques, esquivas, técnicas especiais. Tudo isso é relacionado com a arma que você estiver utilizando. No jogo atualmente, tem 14 armas. E gente, são 14 armas completamente diferentes uma das outras. É sério, eu não estou brincando. É uma diferente da outra. Então, você pode pegar uma arma, por exemplo, o martelo. Você vai perceber que ele é muito mais pesado, lento. E que ele tem características que são mais para atordoar os monstros. E você vai pegar o arco, que é a longa distância. Você vai conseguir batalhar e meio que manejar toda a sua movimentação. Então, cara, literalmente. Se você pegou uma arma e vai para outra, é como se o jogo mudasse completamente. É como se, tipo, tudo mudasse. A forma que você luta, a forma que você interage com o ambiente. Tudo isso através de uma mudança, que é a arma. Por isso que as armas são muito complexas. E você, aos poucos, vai dominando elas. Existem armas difíceis logo de começo. Existem armas fáceis. Porém, todas elas são com muito trabalho que você vai conseguir compreender ela por um todo. Conseguir controlar, saber onde entrar, saber onde sair. Como abordar um monstro, como sair. Então, tudo isso vai ser de acordo com o tempo que você vai passar com aquela arma. Além disso, cada uma delas são extremamente divertidas em um ponto específico e de outro. Outra vai ser mais divertida e rápida. Outra vai ser mais divertida, porém mais complexa. Como é o caso da Charge Blade. Que você vai ter uma arma que se transforma. Onde você tem uma batalha muito mais técnica. Então, o jogo, ele te dá várias opções para você se sentir muito bem à vontade de tentar novas coisas. Novos testes. Mas então, o que torna Monster Hunter tão diferente dos outros? Apesar de Monster Hunter ter sido o pioneiro desse gênero de caça aos monstros. O Monster Hunter traz muitas características que fazem ele ser singular. Caso você tenha visto alguém jogar Monster Hunter ou já ter visto algum gameplay. Você percebe que tem vários itens. Ele recarrega várias coisas para suas caçadas. Nessas caçadas, você necessita de preparo, gente. Você não pode só simplesmente chegar lá e bater no bicho e esperar que tudo vá dar certo. Você tem que se preparar, gente, irmão. Você tem que levar poções. Você tem que levar carne para poder comer. E aí conseguir fazer as ações e não ficar com fome, cansado. Você também tem itens como barris de explosivos para poder tentar, de alguma forma, causar mais dano ao monstro. Você tem pedras de afiação onde você... Porque toda arma, quando você está batendo, ela vai perdendo o fio. E aí você tem que sempre mantê-la afiada para poder maximizar o seu dano. Todas essas características minúsculas e bem minuciosas é que dão essa atmosfera diferente de Monster Hunter. Gente, é um jogo que vai te pegar pela mão e vai te mostrar cada coisa que você deve fazer. E isso tem evoluído com muita frequência. Porque se você for pegar seu Monster Hunter do PS2, ele quase não te ensinava nada. Agora no Monster Hunter World, principalmente agora no Monster Hunter Rise, Os desenvolvedores estão fazendo de uma forma que seja natural você entender todos os conceitos do jogo. Eles vão te acompanhando, sempre te mostrando como utilizar as armas, qual é a melhor forma de abordagem. Então, tudo isso o jogo vai te manter bem ciente. Então, pode ficar tranquilo. Fora isso também, Monster Hunter tem a trilha sonora. Gente, a trilha sonora de Monster Hunter é uma das melhores trilhas que eu já vi na minha vida. Caso você queira só ter um gostinho, é só ir procurar no YouTube. Bota aí. Monster Hunter OST. Monster Hunter Melhores Músicas. Cara, você vai ter um compilado de músicas sensacionais, lindas, bem compostas, com ritmos frenéticos também. Pra caso você enfrente um monstro. Então, sempre vai ter algo pra você, do seu agrado, na trilha sonora. Monster Hunter Melhores Músicas. E aí você fala, depois de toda essa explicação, depois de tudo isso que você falou, vale realmente a pena jogar? Eu vou ser bem sincero com você, Monster Hunter foi o único jogo, eu acho que talvez a única franquia, que todo jogo novo não me gera decepção. Ele me gera satisfação e me impressiona com sempre as evoluções que o time de Monster Hunter e os desenvolvedores sempre melhoram o jogo. E aí você vai ver assim, ah cara, mas não teve nenhuma vez que eles erraram? Sim, existe um ou dois vezes, mas eles sempre corrigem. O grupo de desenvolvedores de Monster Hunter, eles escutam muito o público. Se você perceber, é o jogo que após todo o jogo ter completo, você comprar o joguinho, você ter o seu tempo ali, você vai gastar horas e horas jogando aquele jogo. Eu tenho certeza que se você pegar Monster Hunter, se você gostar de Monster Hunter, no mínimo você vai gastar umas 200 ou 300 horas no jogo. Então vale cada centavo que você pagou. Fora isso, a equipe, os desenvolvedores, a própria Capcom, dá um suporte fantástico com DLCs, eventos, tudo gente, gratuito. Depois de tudo isso, eles ainda continuam dando esse suporte, fazendo atualizações, rebalanceamentos. Então, se você gosta de um jogo que tem um bom suporte pós-lançamento, Monster Hunter é um perfeito exemplo. Uma franquia que consegue continuar sempre bem. Se, na minha opinião, você perguntar vale ou não a pena jogar, eu vou lhe dizer, vale cada centavo. Porque você vai estar pagando e você vai estar recebendo uma quantidade tão grande de conteúdo. E o jogo é incrivelmente bem polido, bem desenvolvido. Então, caso você queira sim entrar nesse mundo, entra de cabeça, cara. Vai com vontade se você quiser pegar o Monster Hunter World, ou se você quiser pegar o Monster Hunter Rise, ou até mesmo uma velha guarda de Monster Hunter. Todos esses jogos são excelentes para você jogar. São gostosos. No começo você vai achar um pouco estranho, porque são vários conceitos, mas depois você vai se apaixonar por essa série. E eu tenho certeza que você vai acompanhar todos os jogos que vão vir no futuro. Eu tenho certeza que você vai achar um pouco estranho.